E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Noite fria em São Paulo. 15 graus, marcando aqui nos termômetros da Viena Paulista. Como é que vocês estão? Bobelo Júnior. E a tradução? Daqui a pouquinho, a tradução do dia. Ele é todo... Ele não abre muito a boca, né? Ele é todo... Ele é jeitosíssimo. A verdade é a tradução do dia. É a tradução do dia, daqui a pouquinho, pra vocês. Promoção de funde.